E sabe uma coisa que eu percebo assim que eu vivenciei muito e eu vejo essa semelhança? É que quando você tá na função certa, mesmo que você não saiba ainda, não tenha tudo pronto, não saiba o propósito, não tenha todos os recursos, quando você está na função certa, todas as provisões lhe é dado. Funciona, funciona. Exatamente, você quando menos espera, vem de alguém que você menos espera, da onde você menos espera, uma oportunidade que muda não só o seu negócio, a sua vida, todo o trabalho que você realiza. E eu quero aproveitar isso, tô te falando isso pra perguntar se você sempre teve uma relação com a fé. Você acha que isso é uma consequência do trabalho que você já fazia? Ou você acha que isso foi realmente por você acreditar em algo maior, por você ter essa fé que isso ia funcionar? Qual que é essa relação que tem Sandro e fé assim? A fé faz parte, desde que eu me entendo. E te confesso, tranquilamente, de que eu era um pouco distante da fé. Porque eu imaginava as coisas de uma maneira muito simplista e muito primária. Com essas oportunidades que eu fui tendo ao longo da vida, tô te contando algumas delas, que eu fui desenvolvendo a fé. Eu fui entendendo melhor a fé. Ou seja, sempre tive fé, mas por muitas vezes na minha vida eu me distanciava dela. E aqui mais um capítulo, o porquê do distanciamento. Eu costumo dizer que nós somos muito privilegiados. Então eu tô te contando aqui alguns privilégios. Imagina que é você ter dois mil e oitocentos amigos. Ter uma origem com pai, mãe, famílias simples. Ser agraciado por estar perto de projetos sociais. Porque isso não tem preço. Mas eu tenho um outro grande presente divino que me fez entender a fé e me fez ter preparo emocional para lidar com causas absolutamente difíceis. Porque não é simples você lidar com o terceiro setor, com as dificuldades, exercitando a fé, que foi o presente, o privilégio de ter um filho autista. Então eu tenho o Pedro, que é o meu único filho, que estive com ele hoje inclusive, tem 15 anos de idade. E nós descobrimos o autismo nele com 3 anos de idade. Então este foi um outro capítulo muito importante para mim. Eu te falei no início dos aterramentos. Que de novo, para que eu não disparafusasse, como se fosse uma consequência natural dos grandes relacionamentos, dos clubes de relacionamento, etc. Que não subisse efetivamente para lugares que não poderiam, me vem esse presente. Então eu, preparado com esse presente, com esses presentes de vida, fui exercitando. E mais do que isso, fui me aproximando da fé. Então eu te digo que eu tenho que me aproximar muito ainda da fé. Eu sei que ela está dentro de mim, mas eu me sinto cada vez mais próximo, é o que eu posso dizer.